Olá Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito, muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe sempre a sua vida e da sua família. Que Ele te abençoe demais. Que sonhos e desejos do seu coração sejam realizados. Em nome de Jesus. Nós estamos nesta fé maravilhosa. Meus projetos e conquistas para 2017. O ano, esse propósito, que é o propósito que nos leva a dar as primícias do nosso ano ao Senhor. É por isso que a gente tem tanta segurança que um ano sempre vai ser melhor do que o outro. Porque a gente inicia assim. E praticando as leis das primeiras coisas. Jesus diz, buscai, 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 em primeiro lugar. O reino dos céus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Não tem erro. Tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. Jesus falou que nem um jota, nem um tio vai ficar sem se cumprir. Tudo se cumpre. Então, quando a gente prioriza a Deus e os projetos e conquistas, funciona exatamente assim. Nós priorizamos a Deus. Damos as primícias do nosso ano. No início do ano, todo ano, na mesma época. Iniciamos em janeiro. Plantando a boa semente, com jejum e orações. Nós projetamos o nosso ano em Deus e apresentamos a Ele. E dependemos dEle. Oramos, buscamos, entregamos nas mãos dEle. E Ele sempre, sempre nos surpreende. E esse ano vai ser o melhor de todos. Vai deixar saudade? Não tenho dúvida disso. Hoje, quinta de guerra. Eu amo esse trabalho. Eu sei que a oração é uma arma poderosa. Não tem como vencer sem orar. Às sete da manhã em São Paulo, depois às nove, quinze, dezenove e trinta. Domingo, eu vou estar na Celso Garcia, sete, sete, sete no Braz, às nove. Abrindo, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E dando início ao encerramento dos meus projetos de conquistas para 2017. Sabe que já dá saudade. Eu já estou com saudade. Eu amei. Eu amo todos os projetos. Todo ano. Mas, de verdade, esse tem sido muito especial para mim. Muito especial para mim. Deus tem colocado uma convicção do que Ele vai fazer na vida de todas as pessoas que têm sido fiéis. E tem lutado, tem obedecido a Deus. Porque a promessa é maravilhosa. O ano de Deuteronômio 28, de 1 ao 14, as promessas são incríveis. O ano das bênçãos da obediência. Esse nome é maravilhoso. Bênçãos da obediência. Eu fiquei apaixonada desde a primeira vez que Deus me deu. E muito grata. E já ali eu sabia. Deus foi colocando no meu coração tudo o que Ele ia fazer na vida daqueles que realmente se entregassem e se doassem inteiramente. Porque é exatamente isso. Nós precisamos plantar em Deus. Tem que haver uma entrega. Quando uma pessoa se entrega, se doa, não tem como ser diferente. Ela desfruta do poder de Deus. Deus quer abençoar o seu povo. A Bíblia diz que o Senhor ama abençoar os seus. Deus tem prazer na prosperidade do justo. Ele quer abençoar o seu povo. Então, quando as pessoas dão condições, isso alegra o coração de Deus. Porque o desejo de Deus é abençoar o seu povo. Ele quer abençoar. Ainda a Bíblia diz que o Senhor ama se mostrar forte na vida daqueles que o temem. Isso é muito forte. Então, domingo, nós vamos fechar os meus projetos de conquistas. Entregar o azeite que nós consagramos durante todos os jejuns. E vamos realizar a unção nos carros. Teremos um dia extraordinário. Não tenho dúvida disso. Olha o que diz aqui. Em Gênesis 40. O 12 e o 13. Disse, disse-lhe José, esta é a interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro de três dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele. Como costumava fazer, como é quando era seu copeiro. O copeiro e o padeiro do faraó fizeram uma ofensa para ele e foram presos. E lá eles tiveram sonhos e não sabiam interpretá-lo, mas encontraram José e José interpretou. E a interpretação do sonho do copeiro foi que em três dias, a sua posição seria restaurada. Ele voltaria a atuar como antes, assessorando o faraó. Agora, isso era impossível. Tanto que o padeiro morreu. Não teve chance para ele. E pela ofensa, os dois estavam destinados à morte. Mas aí eles tiveram sonhos. José interpretou. E quando ele interpretou do copeiro, e que Deus tinha um propósito ali, porque mais tarde, Deus usaria esse copeiro para falar sobre José para o faraó, ele disse, em três dias, a sua posição vai ser restaurada. Você vai voltar a assessorar o faraó. Preste atenção nisso. Isso era impossível. Totalmente impossível. Ele voltar a sua posição, a atuar como copeiro do faraó. Mas ele foi restaurado. Três dias depois, ele voltou a servir a taça do faraó, como está escrito aqui. Dentro de três dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Isso é muito forte. Sabe o que isso quer dizer? Essa palavra? É... Para você? É que Deus vai restaurar a sua vida, a sua posição. Ele vai te dar uma restituição. Ele vai te restituir. Talvez você perdeu algo. Perdeu uma posição. Você atuava em algo. E você perdeu. E é impossível você voltar a esse cargo, a essa posição. A voltar a fazer o que você costumava fazer, como está escrito aqui. Como era impossível para esse copeiro, ele voltar a servir a taça do faraó, talvez é impossível. Você atuar, voltar a atuar, você voltar a exercer o que você exercia. É impossível você ser restaurado, a sua posição ser restaurada em tal lugar. Talvez você perdeu. Ele perdeu. E perdeu de tal maneira que ele foi preso. A Bíblia não fala que ofensa, o que é que ele fez para o faraó ficar tão bravo, tão chateado, que mandou prender os dois. O copeiro e o padeiro. O padeiro morreu. E o José falou que o copeiro seria restituído. A sua posição seria restaurada. Eu gosto muito disso aqui. Deus vai exaltá-lo. O faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo a sua posição. E ele foi exaltado e restaurado a sua posição. Então, Deus está dizendo que não vai demorar. No caso dele, a palavra foi em três dias. Eu não sei em quanto tempo vai levar. Mas Deus vai te exaltar e vai restaurar a sua posição. Você vai voltar a fazer o que costumava fazer. O que é impossível para você. Você vai ser restituído. Sua posição vai ser restituída. Algo vai voltar para as suas mãos. Que foi tirado. Talvez por erro seu mesmo. Você errou. Você fez alguma coisa que fez com que você perdesse. Ele cometeu algum erro com o faraó que fez com que ele perdesse o lugar dele. Inclusive, tivesse consequências terríveis. Porque ele foi preso. Talvez você também tenha sofrido com perdas e consequências terríveis. Mas Deus está dizendo que provavelmente você tem se humilhado, você tem buscado a Deus, você já se arrependeu. E Deus está dizendo que ele vai te exaltar e vai restaurar a sua posição. Vai te restituir. Você vai voltar a fazer o que você costumava fazer. Você vai voltar a servir o vinho na taça do faraó. Deus tem algo com você lá. Deus tinha algo com o copeiro lá. Não tinha vencido o tempo do copeiro. Ainda não venceu o seu tempo lá. Deus tem algo com você lá. E tinha com o copeiro. Era preciso ele voltar. Ele tinha que voltar. E Deus o fez voltar. Porque Deus tinha um propósito com ele. De mais tarde, ele é que falaria do José para o faraó. O José pediu para ele, lembra de mim e tal. Mas ele esqueceu. Depois que ele saiu, ele esqueceu por dois anos. Mas nós vemos nítida e claramente que ele esqueceu porque Deus fez com que ele esquecesse. Porque não era a hora do José também. Mas depois, quando chegou a hora, ele lembrou. E foi ele que Deus usou para falar de José. Então, e ele cumpriu o seu papel. E Deus depois exaltou o José. E enfim, já conhecemos essa história maravilhosa de José. Mas lembrando aqui, voltando aqui, para o copeiro. Ele perdeu, ele já estava preso. Ele já tinha perdido o seu lugar. Se ele ainda, se ele não morresse na prisão, ou podia ficar lá, o faraó esquecer dele. Ou morrer como o padeiro morreu. Assim, voltar a assessorar a seu copeiro, a estar do lado do faraó. Era completamente impossível. Mas você vê, quando Deus determina algo, ninguém pode impedir. Operando Deus, quem? Quem pode impedir? Ninguém pode impedir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Deus dá uma ordem, ninguém pode impedir. Por isso, por isso que você precisa confiar em Deus. Aprender a confiar em Deus. E Deus vai provar, mostrar o poder dele na sua vida. Porque é impossível você, a sua posição ser restaurada. E Deus está dizendo o quê? Porque o copeiro foi muito humilhado. Imagina, ele era o copeiro do rei, do faraó. Servia o vinho na taça do faraó. Ele foi tirado e ainda foi preso. Então ele sofreu uma humilhação diante de todo mundo. Quer dizer, ele estava lá em cima e foi parar lá embaixo, no calabouço. Mas, ele foi exaltado, como o José falou. A sua posição foi restaurada. Ele voltou a fazer o que ele costumava fazer. E Deus está dizendo que ele vai fazer isso na sua vida. Então, se levante, agrade a Deus, se prepara, porque não vai demorar. Aqui no caso do copeiro, o José disse, dentro de três dias, quando ele interpretou o sonho dele, ele disse, dentro de três dias, sua posição vai ser restaurada. Então, a verdade é que essa palavra vem para dizer que não vai demorar. Se prepara para viver uma grande honra, Deus vai te exaltar, Deus vai restaurar sua posição, você vai voltar a fazer o que você costumava fazer. Você vai voltar a trabalhar com quem você trabalhava. Ele trabalhava com o faraó. Você vai voltar a trabalhar com alguém importante e que para você hoje é impossível. Mas Deus vai mostrar o poder dele na sua vida. Sabe, eu amo quando eu leio, operando Deus quer impedirá. Eu amo isso. A palavra de Deus, ela é poderosa. Deus é o todo poderoso. Ele comanda todas as coisas. E quando ele diz não é não, mas quando ele diz sim é sim. Nós vemos na palavra de Deus, ele usando pessoas para favorecer pessoas. Ele criando meios. Deus abre porta onde não tem porta. Deus muda as situações. Deus opera o impossível. Ele operou o impossível aqui, na vida do copeiro. Deus vai operar o impossível na sua vida. O que você vai viver, você sabe que é impossível. Mas Deus vai fazer na sua vida. Ele vai te restituir em alguma área. Então Deus está falando sobre restituição. Deus está falando de restauração de posição. Deus está falando de honra, de exaltação. De honra. Deus vai te exaltar. Vai restaurar a sua posição. Deus vai te erguer novamente. E isso é muito forte. Se prepara para viver uma grande honra. Uma grande restituição. Para viver o impossível. Para viver algo. que você não imaginava que pudesse viver. Mas Deus vai mostrar a força e o poder dele na sua vida. O que você tem que fazer é ser fiel a Deus, obedecer a Ele e honrá-lo. Honra a Deus. Não esqueça de onde Deus te tirou. O copeiro foi tirado da prisão. Eu não sei onde é que você está hoje. Não esqueça de onde Deus te tirou. Honre a Deus acima de tudo. Onde Deus te colocar, honre a Deus. E atribua a Deus. Porque só Deus podia fazer isso aqui. Só Deus pode fazer isso na sua vida. Restituição, restauração de posição e exaltação, honra. É o que Deus vai fazer. Testemunhe e engrandeça o nome do Senhor. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. E grandes coisas Ele está fazendo. E grandes coisas Ele vai fazer na sua vida. Grandes coisas. Deus vai te colocar, como diz Deuteronômio, em Deuteronômio 28. Deus vai te colocar por cabeça. Você vai voltar a ser cabeça. Você vai voltar a estar por cima. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Aline, com as direções que tem vindo do altar, através dos ensinamentos da Bispa, quais são as atitudes que a senhora aprendeu a tomar para que os resultados começassem a acontecer? Eu aprendi muitas coisas. Mas uma das principais que eu aprendi é pedir perdão. Eu tinha uma situação no dia 17 de setembro, que era para me viajar com as meninas de avião e voltar de ônibus. Mas aí não consegui, deu um problema no check-in. E voltando para casa, eu falei com Deus. Eu falei assim, Deus, eu percebo que tem alguma coisa acontecendo. Então Deus falou comigo e falou assim, você precisa falar com seu pai. Você precisa pedir perdão. E eu jamais ia conseguir esse entendimento se não fosse através do Ministério Mudança de Vida. Porque a Bispa sempre nos ensina a ver o que Deus espera de nós, o que Deus está esperando de cada situação. Então eu não chorei, eu não achei que Deus não queria que eu fosse viajar, eu não achei que foi o demônio. Eu entendi ali que Deus estava requerendo algumas coisas de mim. Então eu peguei, liguei no hotel, falei que eu precisava reservar para no outro dia estar vindo com o pessoal de ônibus, estar indo com o pessoal de ônibus e liguei para o meu pai e pedir perdão. Fazia oito anos que eu não falava com ele. Então eu falei assim, pai, eu preciso falar com o senhor, eu preciso pedir perdão, porque o Ministério Mudança de Vida também bate muito forte nisso, que você deve honrar o seu pai e sua mãe. Então, independentemente dos erros dele, eu tenho como filho a obrigação de fazer isso, de ter esse entendimento, de ter esse coração aberto. Então eu falei com ele, ele gaguejou, ele ficou muito feliz. E a partir daí a minha vida andou. A partir daí as coisas começaram a encaminhar, eu já tenho muita coisa já pré-resolvida, as coisas que já estão pré-acertadas e para mim foi uma benção, como tem sido o Ministério Mudança de Vida. E assim, foi muito importante. Quando eu vi a minha atitude diante daquela situação, eu entendi como Deus trabalha, como é forte tudo o que eu venho recebendo. Porque às vezes a gente está ouvindo a palavra e a gente pensa que a gente não está sendo fortalecido naquele momento, mas a gente está. Porque a minha atitude diante daquela situação foi assim, totalmente inevitável. Eu fui falar com o meu pai, eu passei por cima do meu orgulho, eu entendi o que Deus queria de mim, não fiquei chorando, assim, eu percebo a diferença nesse tratado. Se fosse um tempo atrás eu ia dizer não, eu ia fazer birra, eu ia falar assim, ah, eu não quero, né, mas eu não posso travar as minhas vitórias. E a bispa fala muito sobre isso, não trave as suas vitórias por coisas pequenas. Então eu não aceitei para a minha vida ir no dia 17 de setembro e não receber a benção por uma coisa que eu poderia resolver, né. Se Jesus voltar hoje eu não quero que a minha alma fique por uma coisa assim, entendeu? Porque como as palavras têm vindo, a falta de perdão seria algo que poderia interferir até mesmo na sua salvação. Não sendo fácil, mas a senhora fez. Eu pergunto, valeu a pena deixar o orgulho de lado, deixar toda aquela autossuficiência de lado e fazer o que a palavra nos ensina que devemos fazer? Com certeza. Vale muito a pena você parar para ouvir o que Deus está querendo de você, né. Ter esse cuidado, desse discernimento de ir lá, de buscar, entender o que Deus está querendo falar com você. Porque às vezes a pessoa não consegue entender e ela sai fazendo por cima. Então o que ela precisa entender? O que está na palavra. O que está na palavra é o que ela precisa fazer. Então assim, neste momento, naquele momento, eu realmente precisei de discernimento para entender o que Deus queria de mim ali. Mas a bispa, quando ela prega, ela fala muito sobre isso. A palavra vem e te fala o que você tem que fazer. Deus já tinha mandado eu fazer aquilo. E eu não fiz antes porque eu não queria fazer. Agora eu entendi, naquele momento eu entendi que Deus estava falando, não tem jeito, filha, você vai ter que fazer. Feliz, abençoada, descobriu o segredo agora para os resultados começarem a acontecer. O que o Ministério Manto de Vida representa na sua vida hoje? Ah, tudo. Tudo, porque como é ensinado aqui pela bispa e pelas outras pessoas, por todo mundo que trabalha na obra, enfim. Pessoas que me ajudaram muito de várias formas, cada um na sua individualidade. Mas eu vejo o Ministério Mundo de Vida assim como uma segunda casa. Eu falo isso, estou indo para a minha segunda casa. Porque realmente o Ministério Mundo de Vida ensina você a viver. Você não sobrevive, você não tem uma vida chata, estar na obra não é chato. Aqui você não recebe palavras que não vão te levar a lugar nenhum. Aqui não tem gritaria, enfim. Aqui o que você aprende é realmente a ter um relacionamento com Deus. O que eu aprendi foi ter um relacionamento com Deus. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou muito feliz com essa palavra. Uma palavra forte, poderosa, de vitória, de restauração, de honra. E eu fico muito grata. Pai, muito obrigada por essa mensagem. Ó Senhor, cubra essa pessoa com teu sangue e que ela seja fortalecida. E que ela creia e permaneça na posição de ser honrada. Que ela não se distraia, que ela não olhe para lado algum. E que ela agora honre o Senhor acima de tudo. Porque a honra é sua. E que em todo o tempo ela se lembre que quem levanta é o Senhor. O Senhor é quem nos levanta. Então a honra é do Senhor. Nós não podemos nada. A bênção, a honra vem do Senhor. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu peço respostas. Muita gente, meu Deus, nesse momento, orando conosco, orando comigo. E eu peço que o Senhor visite cada uma. Que o Senhor socorra as necessidades. Ô meu Deus, socorra cada pessoa agora. Olha para as necessidades dessa pessoa. Eu não sei o que ela está apresentando ao Senhor. Mas eu te peço, responda a oração do aflito. Responda agora, meu Pai. Senhor, todas essas pessoas têm enviado seus pedidos para a oração. Eu peço, meu Deus, essas pessoas que enviaram. E nós colocamos no espaço de guerra. E temos apresentado ao Senhor. Eu peço socorro. Eu peço respostas. Livramentos. Abra as portas. Cura o enfermo. Liberta o oprimido. Meu Deus, faça justiça na vida de cada pessoa. Tire esse jugo, esse fardo dos ombros dela, meu Pai. Senhor, visita cada uma. Que toda barreira caia. Que o gigante caia. Senhor, que o mar da vida dela seja aberto. Faça um caminho no mar para ela passar. Ó Santo de Israel, eu consagro tudo o que foi colocado para receber a oração. E eu peço definições agora. Eu peço que o Senhor venha definir cada situação. E eu peço milagres, meu Deus. Mudanças radicais. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis. Que têm semeado no programa Mudança de Vida Hoje. Prospera. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade sobre cada um. Eu profetizo, meu Deus, o que diz a sua palavra, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Que transborde na vida dela. Porque ela tem abençoado o teu reino. Desperta mais semeadores. Levanta mais semeadores. Pessoas que têm sido tão abençoadas pelo programa. Talvez esse programa tenha sido a igreja dela, o apoio dela. Ó meu Deus, o socorro dela. Mas ela ainda não tomou essa decisão que ela tome. Porque eu sei que esse passo de fé realmente traz recompensas poderosas. Senhor, eu abençoo cada vida. Eu declaro vitórias sobre todos. E agradeço ao Senhor por essa mensagem que realmente edifica muito a fé. Onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam sendo poderosamente abençoadas, fortalecidas e restauradas. Em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrivida é 0, operadora 11. 3296-9449 Celso Garcia 777 Nubras é onde eu fico e onde vou estar domingo às nove. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E vamos fechar em todos os nossos tempos os meus projetos de conquistas para 2017. Entregar o azeite que nós consagramos em todos os jejuns. Para que você unja seus familiares, seu lar, tudo. E eu tenho certeza que é a unção que abre o jugo. E nós consagramos em todos os nossos jejuns. E vamos ungir todos os carros também. Teremos um dia extraordinário, um dia de vitórias. Eu tenho certeza de definições, de milagres. Deus tem nos honrado sempre. Cada reunião ele tem nos surpreendido com uma unção poderosa. Ele tem curado, libertado. Nós temos vivido o poder de Deus em cada reunião. Deus tem realmente nos surpreendido. E não vai ser diferente nesse domingo. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. O Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui.